Música Diretor, Gabinete e Planeamento Estratégico no Acessoria, Francisco Soares, Ramuto Coadjunto do Serviço de Migração, Adelaida da Rosa, participa a reunião com a Bacooperação Bilateral Timor-Leste no Indonésia e a sala de reunião em MNE. O objetivo é atuar a fila-fale cooperação técnico entre a República Indonésia no Timor-Leste. E isso é muito bom ter a nota diplomática da República Indonésia, que é tão honra a sua informa-serviço Rússia e Diretor Geral Ásia-Pacífico no África, onde a sua força cooperação e a área de Uiwem, com essa formação do diplomata Sira no Sira-Selo. Além de nós, discutimos com a revisão para o desenvolvimento, cooperação na Unabá estabelecida e a área de Economia, Política, Técnica, Pesca, Pecuária e Agricultura no Meio Ambiente. Entretanto, o diretor do Gabinete e Planeamento Estratégico no Acessoria encontrou-me com a Unabá cooperação externa no desenvolvimento da economia. O objetivo de encontro de Uiwem é que é uma discussão para fazer a informação e ligação com o papel de serviço de política e cooperação externa. Agora, com a parte do Ministério do Interior, hoje a apresentação do Ministério da Defesa e da Segurança Internacional. Hoje, tarde e tarde, o Ministério da Defesa consegue dar a apresentação, mas o Ministério da Segurança Internacional consegue dar a apresentação e também a limitação de tempo. Então, o Diretor-Geral da Cooperação, o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa e o Ministério da Defesa, tem que saber que o nível técnico, nós temos que fazer a apresentação do Ministério da Defesa e da Segurança Internacional. Então, o importante é que nós temos que fazer a apresentação do Ministério da Defesa e da Segurança Internacional, e também o Ministério da Defesa e da Segurança Internacional. Nós temos que fazer a apresentação do Ministério da Defesa e da Segurança Internacional, Eu mencionei que o objetivo é fazer a paz, a justiça e a instrução de uma equipe efetiva. E o objetivo é fazer a segurança nacional, a estabilidade e a eternação. Nós precisamos ter essa cooperação e apoiá-la. Nós explicamos que a reforça é a cooperação e a assistência técnica e a área pertinente para o desenvolvimento. Nós precisamos de uma equipe efetiva de uma equipe efetiva de uma equipe efetiva de uma equipe efetiva. Nós precisamos de uma equipe fuselada para ricos humanos. Na primeira equipe OT afterward a fazendo a equipe gömdaम, leadership, middle-level leadership, and high-level leadership. Nós vamos estudar hoje em dia, e nós vamos mencionar o nosso meeting. Talvez a oportunidade de fazer o que a parte interior consegue fazer a apresentação hoje em dia. Depois, nós vamos estudar hoje em dia, nós vamos estudar hoje em dia, nós vamos estudar hoje em dia, e depois o INBO temos que lidar com o Dia Municipal Ineo, então nós vamos estudar o região da lei de proteção civil Ineo. Em Dia Municipal Ineo, a lei da lei que faz diabetes como o ranking da lei do derrière Microidencial Ineo. Depois, a lei da lei da lei de TA que passava a sus sprawidades de armazenqueamento. thời initiallyFihi são são os templos. é a parte técnica de linha, é a metodologia, não a metodologia. Também tem a informação que vem com os senadores de Nova, para a dimensão, quando vai, tem a DRAF, a equipe técnica entre a área de proteção civil, não é isso que se derralou na DRAF. Tecnicamente, se derralou na coordenação, não prepara o DRAF, mas legalmente a prova vai, não é o que se dá. Então, nós precisamos de comparação, a assistência técnica, nós podemos apoiar, a discussão com os clientes, a lidar com o DRAF, ou seja legalmente, ou seja aprovado entre técnica, ou seja finalizar o MEU, ou seja, ou seja, o MEU. Além disso, nós, a parte de serviço de migração, nós temos que fazer isso, isso da fronteira, depois, a questão política, nós temos que fazer isso, com a visa, não é? A visa não é? 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 Então, quando a gente produz documentos, a gente pode fazer acordo com o governo de luar. Então, a gente pode fazer uma discussão sobre isso. A gente pode fazer uma discussão sobre essa agenda. A gente pode fazer uma discussão sobre isso. Então, a gente pode fazer uma discussão sobre isso. Depois, a gente tem a apresentação que a gente faz com o diretor-geral, como a defesa do NINIA, também é o nosso Ministério do Interior. Depois, a gente pode fazer uma parte inteira para participar do serviço de migração. Depois, a gente tem a apresentação, são diretores diretores de apresentação, então, a gente tem a apresentação, a gente tem a apresentação. Nós convidamos ao Ministério do Interior para a presença de segurança interna para participar do Serviço de Imigração, para participar do Serviço de Imigração, para participar do Serviço de Imigração. Só que durante o rolê inclui o rolê de avaliação do climático, a possivelência do Benefício Construtivo, para o desenvolvimento do Timor-Leste. Só que no Governo do Viezo neve, a cara continua o Serviço de Imigração e da Copa del Técnico do aprovado de Russia. A reunião é que participa Rue o cargo do diretor do Serviço de Imigração, para participar do Ministério do Interior, do Ministério de Defesa, do Ministério do Turismo e do Comércio e do Ministério do Inovamento e do Ministério do Ministério dos Estrangeiro. Equipe Serviço de Relações Públicas, Ministério Interior, Ator e Portagem.